Muita gente me manda nesse vídeo e esse vídeo é uma fofura, gente. Nesse vídeo a gente vê uma onça-pintada lambendo que provavelmente é o seu filhotinho. Mas Dan, como que pode o filhotinho da onça-pintada ser uma pantera negra? Pra quem não sabe, a onça é uma pantera, assim como o tigre, o leão e o leopardo. Então pantera negra é quando qualquer um desses animais nasce assim, com muita melanina no corpo. Se vocês darem uma fuçada nesse perfil, vocês vão ver que o pai é uma pantera negra também. O mais interessante disso tudo é que se você olhar bem de pertinho, nesse vídeo não dá pra ver tão bem, mas depois olhem nas fotos do perfil e nos vídeos do perfil, dá pra ver as manchas na pantera negra, porque a pantera negra é uma onça nesse caso, ela é uma onça, então ela vai ter as manchinhas igualzinho. Conta aí embaixo se você não sabia que pantera é uma espécie e na verdade é um gênero.